E foi, menino, iniciando mais um vlog, botão da Oi Alves, calma aí. Família, acabei de assornar as minas. Nossa, nós estávamos com muita pressa aqui, já está tarde. Já bolaram o Quebrar aqui, é o vlog do Josué? É. Oi, irmão, papo reto, deixa eu comer aqui naquele dia. O que é que bagulho é bom aqui? Não, padaria. Eu acionei três, família. Eu comei lá uma linguiça, irmão. Vai sair todo mundo no canal, casa desinfluência. Comendo salsicha aí, quebra. Olha lá, filma o Lima com o que é assim, já. Bota a bolha no salsicha aí. Eita, eita, a bocadinha de rapaz. Pô, gente, pode mostrar na bocadinha. O nome, papo. Minha pessoa, vando a rua, a rua, sem capacete, com a mina da garupa. Deu resultado? Tô de bilho, velho. Não, se eu tô de bilho, já é escuteu. Aí não tem nem como sair do lugar. Aí voltamos. E aí, será que o bicho está dormindo? Acho que eu falava. Ou eu tava fazendo comida, alguma coisa. Ele é que não deu certo, eu tô lá de play, né, mano? É grande. Tá bom, tá bom, hein? Tá pegado? Nica, hein. Em todas? Foi em todas eu tô. Deve ser, é. Tomara. Como que tá as coisas aqui embaixo. Como que tá? Luxo tá milhão. Ixi. Pega, vamos desmolher. O salgado caiu. Tira a salsicha de dentro. Tá lá dentro. Tá, ô. Mano, cara, não achou a salgada. O salgada está enrolado, salgada. Não, 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 não. Esse cara é engraçado. Ela caiu, não, cuzão. Ela pulou. O cara tá bravo ali no carro branco. Eu tô aqui. Deixa o like se inscreve, família. Nossa, as meninas mandam mensagem. Ela pulou. Porque ele ia ficar essas horas. Não. Se ele tiver step, cuzão. Aí fica bravo mesmo. É, já não é foto, família. E família, vou estar no vlog aqui no outro dia, no dia seguinte, depois do acontecido. Tem muitas coisas que aconteceram ontem. Eu vou estar explicando pra vocês. E família, aconteceu muita coisa, tá ligado? E as meninas foram acionar. Eu acho que falaram que foi na feira, mas foi acionar. Aí eu e o KM e o Lima, o pessoal, nós vamos trazer as meninas diferentes, família. Tem que trazer as meninas diferentes pra inovar. Porque as meninas estão aí no acionar com outros caras. Nós vamos acionar as meninas também, as outras meninas. Que nem ontem na Royal, eu peguei, acho que eu peguei, fiquei com três meninas. Fiquei com três meninas lá. Tá no canal, família, mas só gravou duas. A outra foi lá no banheiro da Royal. Foi uma salseira e tá ligada, família. Vão assistir lá no canal Casa dos Influencers. Vocês comentam lá, deixem sua opinião aqui, que vocês estão achando disso tudo, que tá acontecendo. E tá ligado, família. Vou estar fazendo o máximo pra melhorar aqui no canal. Pra trazer vídeo pra vocês direto. E vamos pra cima, família. A gente vai cortar o cabelo agora. Vamos ver se nós encontramos o KM, que ele tá na filha aqui. Aqui na rua, e as meninas também. Aí nós vemos se nós encontramos. E é isso, já vão no meu Instagram, josue.surfing__zs. Tô postando conteúdo todo dia lá. Tá ligado, família. Vamos focar. Aqui vai dar tudo certo. Pra cima. Aqui, ó, pra confirmar. Ó, lá no canal. Casa dos Influencers. Saiu a trollagem aqui. Saiu meu trancado com a... É o meu trancado com a... A nós aqui é com a garocha. Mas vamos lá, família. No canal. Saiu vídeo novo. E nós tá indo lá cortar o cabelo agora. Põe na volta. Tchau. Finalizando o vlog, família. Casa tá como? KM tá produzindo. Pura. Que jeito, né, rapaziada? Saiu já, né? Saiu agora, pai. Já lancei. Vamos que vamos. Primeira produção. Certo? KM produzindo. Vamos lá no canal MCKM Autêntico. Tá ligado? Também tem o Melody, tá ligado? Salsero. Amanhã vai ter o Salsero. Glipe novo. Todo dia. Pior que vem, eu vou buscar o carregador. Passa o carregador. Revolução, pai. Devolveu o carregador da bitch? Vamos buscar o carregador. E saiu carregada. Tá zoando. Normal. De quê? Devo lá? Deveu buscar o carregador e saiu carregada? Eita, pô. Nossa, essa é poupa. Essa é boa e melhor. Vamos usar essa. É só você esconder o carregador dela. Da novinha, né? Esse foi o segredo. Esconde seu carregador, sabia? É o meu jogo. E é isso, família. Eu vou finalizar o vlog. Se inscreve no canal, deixa o seu like. E eu vou gravar mais depois. Vamos lá no meu insta. Josué.surf.s Salve, família. Me ensina mais um vlog. Vem ver minha mãe. A minha mãe. Olha os meus cachorros. Olha o Billy. Olha o meu. Olha o meu. Olha o Billy. Billy. Não pode. E é isso, família. Vamos passar só três dias aqui. Depois nós vamos voltar. A Ana vai voltar junto lá. Gravar os conteúdos. E é isso, família. Só pra finalizar o vlog mesmo. Vocês vão acompanhar tudo lá na casa dos Influencers. O KM gravou. Eu vim, não? E é isso, família. Logo menos eu tô lá de volta. Vocês querem ver muitos conteúdos. Só voltei pra pensar um pouco. Pra refletir. Eu mesmo falei pro KM que eu queria voltar. Eu tava com saudade também. Daqui. Do pessoal. Logo menos eu tô lá de volta, família. Mas é isso. Aguardo que vai ver muitos conteúdos. Já me segue no Insta. Josué. Surfer. Nzs. Tá ligado? Vamos pra cima. Amanhã eu já gravo os conteúdos pra vocês também. Aqui. Algumas coisas. Trolagem. Quem sabe? E é isso. Já deixa o like. Se inscreve. E tamo junto, família. O que você acha, Maidão? Tá sumido esse tempo todo. Tá bom, né? Tá ganhando dinheiro, né? Tá bom? Tá bom nada. Tem que vir pra casa. Ela manda mensagem todo dia, aí família. Aí às vezes não consigo responder ela. Fica bela. Mas não é porque eu quero não, família. Tem muita coisa que nós gravamos lá. Muitos conteúdos. Às vezes eu não consigo nem entrar no WhatsApp. Né, mãe? É, eu fico brigando com ele. Fico brigando comigo. Tem oito meses que ele saiu daqui. Não. É sim? Foi seis meses. Nós estamos em julho. Eu olhei ontem, foi faz seis meses que... Mas só que eu voltei aqui. Eu vim aqui com a Emissão, né? Não sei, mas se você sair daqui mesmo tem... É, que eu saio daqui. Tem uns seis meses, família. É, tem seis meses. Eu olhei lá no canal. Tem cinco meses ou seis. Mas é isso, família. Só pra finalizar o vlog mesmo. Já deixa o seu like, se inscreve. Vou gravar uma astrológica com você, mãe. Mãe, a minha tatu. Olha a tatu que ela fez. Meu pai. Ela ainda tá tatuada. Eita, coceira. Outra. Olá, meu. Tchau, família.